E aí galera, aqui é o Kodan com mais um vídeo de World of Warcraft e hoje a gente vai falar do nosso amigo Druida Restoration. Beleza, o Druida Restoration é o Healer dos Druidas, pra quem não sabe, lembra que a gente viu que todos os outros Druidas podem pegar o Restoration Affinity, que é o que ele ganha. Mesma coisa que ele, na linha do 45 ele tem o Balance, o Feralish e o Guardian Affinity, que são os outros 3 Specs, tá? O que mudou no Druida Restoration? Então vamos começar pela minha Master. Minha Master mudou, agora ela funciona assim. O meu Heal, naquela pessoa, é aumentado em 7%, no caso eu tenho 7% de Master, pra cada um dos Heal Overtimes que eu tenho no caso. Não é Restoration, esse Restoration Heal Overtime, tá? Então por exemplo, ó, eu vou soltar o Rejuvenation em mim, ok? Ele tá dando tique de 16 mil, ok? 16. Soltei o Life Bloom, foi pra 17 mil, tá vendo? Cadê o 17? Tá vendo que tá dando um 17 mil aqui? Aqui, ó, 17.553, tá vendo? No momento que eu solto outra magia, o Rejuvenation, o Regrowth foi pra 18 mil. Então pra cada um dos Heal Overtimes, não é esse Restoration, é só pra falar. Pra cada magia que eu tiver de Cura por Tempo, vai aumentar o Heal dessa pessoa em 7% pra cada um. 7, 14, 21 e aí vai, ok? Isso conta pra todos. O Regrowth também tem um Heal Overtime, vários. Ok? Outra coisa. O Iron Bar, que agora é um minuto e meio de cooldown, tá? E ele não aumenta mais o Heal recebido por Hots. Ele não faz mais isso. Isso é um talento, ok? Do Stone Bark. Às vezes o que você perdeu, você ganha de talento. O Cogumelo que você tinha antes, ele virou uma skill chamada Eflorescente. Simplesmente você solta, tá? Lembra que tinha aquele cogumelinho aqui, tá? Ele é aquele... O Heal Overtime que você fica aqui em cima, né? O Cogumelinho. Que é o antigo cogumelo. O que mais? Igual ele, ele perdeu grande parte das skills. Eu não coloquei nenhuma aqui, mas você perdeu quase tudo das outras specs, tá? Só se você colocar o Affinity. Isso é muito importante pra você lembrar. E Zera's Gift. Virou padrão do mesmo jeito que os outros pegam. A gente ainda tem o Omer of Clarity, ainda é. Outra coisa. O Life Bloom. Lembra que quando você soltava o Life Bloom e você soltava o Healing Touch, ele recolocava o tempo do Life Bloom. Ou seja, você não precisava pensar. Enquanto você soltasse Healing Touch ou Regrowth na pessoa, ele recolocava o tempo do Life Bloom. Não mais. Tá? Agora o Life Bloom tem que voltar a colocar manualmente. Ok? Ele não tem mais que ficar soltando. A gente ainda tem o Living Seed, aquelas coisas todas. Ah, outra coisa. O Swift Mande. O Swift Mande, ele consumia o Rejuvenation. Consumia o Rejuvenation. Pra curar. Ou o Regrowth, claro. Agora ele não precisa mais. Tá vendo? Vou tirar o... Ó, aquele cara não tem nada. Tá vendo? Tá vendo? Pá, soltei. É um heal instantâneo. O que você tem de 30 segundos de cooldown. É... Não precisa mais fazer isso. Mais ter nenhum hot no cara. A gente tem o Innervate, voltou. Tá? Lembrando que o do Balance também tem. Você pode soltar em você. Você não gasta mana por 10 segundos. Note que minha mana não vai baixar. Tá? É por 10 segundos. Você não gasta mana. Você pode soltar isso em outra pessoa, contanto que seja Healer. Tá? Lembrando que você tem que soltar isso no Healer. Ok? O que mais temos aqui? Ah, o Wild Growth agora é um heal inteligente. É um super heal inteligente. Então ele vai mirar nas 6 pessoas que estiverem precisando mais. Tá? Então ele é um heal inteligente. Ele procura quem está precisando mais e ele cura essa pessoa. Ok? Não era o caso. Ele não procurava as pessoas que estavam precisando mais. Ele ia nas pessoas que estivessem... Que é uma pessoa... Que a gente chama de pessoa que apanhou. Então se tivesse um cara com 90% de vida e outro com 60%, Não ia necessariamente para os 60%. Ok? Não ia necessariamente para os 60%. Agora ele vai em quem está precisando mais. É o que a gente chama de heal inteligente. Ele ia em quem estava precisando, mas não em quem estava precisando mais. Ok? Digamos que a gente tem 20 pessoas da raid com 90% de vida e 20 pessoas com 60% de vida. Ele ia em qualquer um que estivesse precisando, porque ninguém está full. Agora ele vai dar preferência para quem precisa mais. Então quando você solta, ele pega os de 60%. Acabou os 60%, depois ele vai pegar os de 90%. Isso faz um heal inteligente. Ok? Nosso artefato. Vamos falar do nosso artefato que ele é interessante. O que ele faz? Ele tem 1 minuto e meio de cooldown. E ele por 8 segundos, você solta por 8 segundos, ele vai aumentar a quantidade de ticks. Ticks é quantas vezes dá. Então por exemplo, eu solto o 8. Tá vendo? Isso foi um tick. Outro tick. O tick é o que o dot e o hot são o damage over time, o dano por tempo e o heal por tempo. Eles dão. Cada um desses daninhos ou curinhas é o que a gente chama de tick. Ele vai aumentar a velocidade que isso faz. Ele não vai consumir o negócio mais rápido. Não vai. Ele vai aumentar a velocidade que esse negócio solta por 100% por 8 segundos. Para todos. Eu posso ter uma... Vou soltar um aqui. Outro aqui. Outro tipo aqui. E o lifebloom aqui. Olha a velocidade que eles estão tickando, ok? E agora... Olha a velocidade agora. Tush, tush. Olha a velocidade. Olha o velo. Olha o velo. Tudo tendo mais rápido, tá vendo? E agora parou. Então, é instantâneo. Um minuto e meio de cooldown. Soltou tudo que você tem de hot. Não importa onde. Acelera em 100%. Mas ele não consome. Ele simplesmente adiciona tick. Ok? Ele não consome o negócio mais rápido. Ele adiciona ticks no meio. É fantástico. Esse artefato é fantástico. O que mais temos? Basicamente, coisas com Wild Growth. Wild Growth é aquela magia em área que a gente tem. Isso é uma delas. Ai, maravilha. O que chama Power of the Arc Druid. O que acontece? Toda vez que eu solto o Wild Growth, ele tem 25% de chance do meu Rejuvenation ou Regrowth aplicar em duas outras pessoas em 20 jardas. Então, eu vou soltar nele aqui, ó. E... Oh, Ricardo. Você perdeu o proc. Pera aí. Vamos procar de novo. Não. A gente vai fazer procar de novo. Fica tranquilo. É... É alta. Bem, vamos falar da outra incômoda. E a outra magia é... Toda vez que eu solto o Wild Growth, ele tem 50% de chance de automaticamente curar a pessoa. Os afetados pelo meu Rejuvenation em 53k. Tá. Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou soltar aqui. Você vai ver que vai subir uns 53k. É... 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 Tipo... É fantástico. Olha lá. Subiu os 57k aqui. Subiu. O negocinho. Tá vendo? O... Soltar de novo pra vocês verem. Porque a gente vai ter que soltar de novo por causa do negócio. Então, ele tem 50% de chance de, tipo, curar... Tipo... Horrores. Olha lá. Ainda não procurou. A gente vai até procurar. A gente não tá com pressa. Tá com pressa? Se tiver com pressa, acelera o vídeo. Mas eu não tenho pressa aqui. Então, a gente vai fazer novamente. Ok? Mais uma vez? Beleza. Não procurou o negócio. A gente vai ficar soltando enquanto eu vou explicando as outras coisas. Fora isso. A gente tem isso aqui. Que aumenta o Healing do Tranquility em 20%. E... Você solta andando. Que é o que todo mundo queria. O problema tranquilo é que você tinha que ficar parado, né? Agora não. Tchuru... Tchuru... Tchurururu... Ó, dá até um mortal ali, ó. Oi? 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 Ó o Horto Mortal pra vocês ficarem de boa. Tá? Então... Tem essa coisa... Ah lá. Pronto. O próximo Rejuvenation. O Regrowth acerta em duas pessoas adicionais. Então, se eu soltar aqui, ó. Pronto. Curou outras duas pessoas. A gente só tem que procurar quem? Ah, sucurou essas pessoas. Foi só instantâneo. Tá? Então... Só que ele vai procurar duas pessoas em 20 jardas, ok? Super, super legal. Super bacaninha. O que mais a gente tem? Aumenta o Heal do Lifebloom. A Wide Growth também, ele aumenta... Ele também ganha um instantâneo por... O Wide Growth, ele tem chance de procurar uma renca de coisa. Resumindo, ele tem uma renca de coisa. Ele é a sua skill chave. Tá? Ele é muito, muito, muito importante. E detalhe. O Tranquility, ele tem uma coisa diferente. Ele... Quando você não está em Raid, o Heal aumenta em 100%. Que é pra realmente ser um cooldown também de grupo. Pra você usar no grupo. Certo? Não só usar... Ah, só vou usar na Raid. Não. Também em Dungeon, você também pode usar. Você... Óbvio que você já podia. Mas o importante é que... Em grupo, quando você não está em Raid, ele aumenta o Heal em 100%. Isso é muito legal da Blizzard fazer. Ok? Ó. Wide Growth mais uma vez. Ó quanto número sobe. Tá vendo que agora não subiu mais? Aqueles outros 50, né? É exatamente isso. E agora ele vai soltar o Rejuvenation aqui pra vocês. Ó. Tá vendo? Todo mundo perdeu. Rejuvenation. Opa! Rejuvenation nessa pessoa. E a outra pessoa a gente não achou quem que tá. Mas... Tá vendo? Fantástico, né? Massa. Mais alguma coisa pra gente explicar do Artefato? Não. O resto tudo tem umas coisas legais. Tipo, quando você vira a forma de... Travel Form C se cura. Tá? Esse é legal. Tá vendo? 1% de máximo de vir a cada 3 segundos. Isso aqui é legal. Muito bacana. Mas... Só isso. A gente vai ter, então... Vamos falar dos talentos agora. Primeira linha. O que a gente vai ter? O Cenário Ward é a mesma coisa que a gente tinha antes. Você solta numa pessoa. Quando ela toma o dano, pá! Cura 215k. Tá? Em 8 segundos. Vira um super hot. Mas a pessoa tem que apanhar. O Abandance, pra cada Rejuvenation que eu tenho ativo. O Cash Time do Healing Touch reduz em 10%. Ok? E aumenta o crítico do Regrowth em 10%. Lembrando que o Glyph que você tinha, que aumentava só que... Aumentava o crítico, só que tirava o negócio... O Heal Overtime não tem. O Regrowth agora, o Initial Heal dele já tem 60% de chance de crítico. Então, se eu tiver com isso aqui... E eu tiver... 1... 2... 3... 4... O meu Regrowth é crítico. Critô. 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 Tá? Porque aqui... Aumenta 10% de chance de crítico pra cada Rejuvenation. Eu tenho 4... 100%. Mesma coisa que o Cash Time Healing Touch. Soltei 1... Soltei 2... Soltei 3... Tá vendo? 1.5... 1.3... Olha como vai rápido. Tá vendo? Super legal, né? Isso aqui virou talento. Legal isso aqui. E o Prosperity a gente tem... Ele reduz o cooldown do Swift Man. Lembrando que é 30 segundos. Ele reduz e adiciona 2 cargas. Tá? Então agora eu tenho 2 cargas. Uma. Duas. Tá? E ele tem 25 segundos de recarga pra cada uma dessas carguinhas. Ok? Nível 30 é a mesma coisa que a gente tem. Se você não viu ou não entendeu. Eu explico no primeiro do Balance. No nível 45. Mesma coisa. A gente vai ter... Você escolhe um outro Spec pra bater. Então você quer bater de longe. Você quer bater de perto. Você quer tancar. Lembrando que você tem uma passiva que você escolhe. Aumenta o Movimento Speed. Aumenta o Range das minhas habilidades. Ou reduz o dano que eu tomo. Ok? Linha de 60. Ainda é a linha de CC. Igual. Stun. Root em área. E o Cuspe que empurra. Ok? No nível 75. A gente vai ter a árvore. Ok? Lembrando que as outras entram no lugar. De uma coisa. Essa aqui não. Você ganha. A skill da árvore. Lembrando que ele aumenta o Rio em 15%. Armadura em 120. Não toma o Polymorph. E aumenta o Rejuvenation. Wild Growth. Regrowth. Entangling Roots. O que que faz? Regrowth. Instantâneo. Rejuvenation. Aumenta o Rio em 50%. Reduz o Casting. Wild Growth. Ele também afeta dois outros. Duas outras pessoas. E o Entangling Roots. Vira instantâneo. Ok? Super tranquilo. Cultivation. É legal. Quando você cura com Rejuvenation uma pessoa que tem 60% a menos de vida. Você ganha um outro Rio Overtime. E ele conta para a sua Mastery. Ele conta para a sua Mastery. Vamos te mostrar. Aqui. O meu Rejuvenation está curando 16 mil. Ok? Se eu solto naquele cara. Ótimo. Tem duas coisas na frente. 17 mil. Então isso conta como um Rio Overtime. Toda vez que o Rejuvenation cura. Está vendo que ele está voltando? Voltando. Porque ele está curando uma pessoa com 60% a menos de HP. Então ele está recolocando o Cultivation. É quando o Rejuvenation cura uma pessoa com 60% de HP. Se ela tiver permanentemente 60% de HP a menos. Ela vai continuamente dar esse buff. Esse hot. Tá? E o Solve the Forest. O que ele faz? Quando você solta o SwiftMand. Aumenta o próximo Rio do meu Regrowth. Ou Rejuvenation 200%. Ou. Aumenta o Rio do meu Wide Growth 75%. Detalhe. O Regrowth. Ele aumenta o Rio direto. E o Rio por tempo. Tá? Então por exemplo. Soltei o SwiftMand. Eu vou soltar aqui. Pau. 315. E também é 6000. Tá? O normal. É 2000. Certo? Então ele aumenta o Regrowth total. No nível 90. A gente vai ter o Rejuvenation. Que as pessoas já conhecem. Você pode aplicar o Rejuvenation duas vezes. De novo. Conta como hot. Ok? Então conta para sua master. O InnerPish. Que simplesmente reduz o Codão Tranquilite para 2 minutos. Clicou. Reduziu. Tranquilo. E. O Spring Blossom. Que toda vez que eu curo um alvo com Efflorescente. Ele cura um adicional de 13 mil. Em 6 segundos. Ok? Super. Tá vendo aqui ó. Olha lá. Um Hill Overtime. Daí você fala. Ricardo. Mas isso aqui conta para coisa. Tá vendo? 17 mil. Conta. Certo. E no nível 100. A gente vai ter o Moment of Clarity. Lembra que a gente viu também que tinha no Feral? Mesma coisa. Aqui. Em vez de procar o próximo Regrowth. Que a gente ainda tem. Eu já falei que o Life Bloom tem chance de procar ainda. É só o Life Bloom gente. Para quem não conhece. É só o Life Bloom. O Tick do Life Bloom tem 4% de chance de procar o próximo Regrowth instantâneo. É. Desculpa. Não gastar mana. Isso aqui vai fazer que não é o próximo Regrowth. É os próximos 3 Regrowth. Ok? Super simples. O Storm Bark. A gente já viu. Ele reduz o cooldown do Bark Skin. Em 30 segundos. Fica 1 minuto. E volta o efeito de aumento Hill Overtime na pessoa em 20%. Certo? Aqui é o que. Aspas. Volta. E o Flourish é 1 minuto. Ele estende a duração de todos os meus Heals Overtimes. No alvo. Em 6 segundos. Se aumenta a duração. Se aumenta os efeitos. Quer dizer que. Aumenta o quanto cura. Certo? Então vamos lá. Vamos colocar uma Renca aqui. Vou colocar esse aqui. Então vamos. A gente vai colocar. Um Longo primeiro. O Life Bloom. Este. Este. E. Estendeu. Olha lá. Tá vendo? Estendeu a porra toda. Olha que legal. É um minutinho de cooldown. Ó. Simples. Se você tiver em mais de uma pessoa. Também estende. Quando você clica. Toda a duração que você tem. Em. Alvos. Aliados. Vai estender em 6 segundos. Então se eu ficar socando Rejuvenation. Em todo mundo aqui. Clicou o botão. Ele vai estender. Por 6 segundos. A duração. Certo? Essa skill é muito, muito, muito bacana. Tá? Então. Você teria que ficar contando. Ah. Tem um aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Do nada. Vocês tem a duração de todos. Vamos fazer só mais uma vez. Para vocês entenderem como é. Que essa skill é nova. É bem legalzinha. Tá? Vou soltar o Wild Growth. Você está tudo em todo mundo. Tá? Então vamos começar aqui. E. Um. Dois. Três. Olha lá. Deu Double Rejuvenation ali. E. Pá. Tá vendo que voltou de todo mundo. Olha que legal. Olha que bacana. Se eu clicar o artefato ainda. Então. Ai meu Deus. Olha só que pica que é. Lembrando que o buff do artefato fica em mim. Ó. Olha que legal. Não é bacana? Bem. É. Pode não parecer que o Druidah Restoration. Mudou tanta, tanta, tanta coisa assim. É. Mas mudou. Tá? Mudou um pouco o estilo de jogo. Talvez. Não o estilo, o estilo de jogo. Mas. Antigamente você tinha que. Tipo com a sua Mastery. Você tinha que ficar soltando uma magia instantânea. Basicamente o Regrowth. Que você ficava pegando. Porque você tinha que manter o buff up. Agora você não tem que manter nada up não. A única coisa que você tem que se preocupar. É com o Lifebloom. Porque gente. O Lifebloom. Ele tem que sempre ficar em alguém. Porque ele. Ela é a sua regeneração de mana. O seu Homem of Clarity. É o jeito de você não gastar mana. Lembrando que no momento que você não gastar mana. Você automaticamente recupera a mana. Porque é uma mana que você não gastou. Ok? Então. Em vez de ficar soltando o Regrowth na pessoa que tinha. Porque o pessoal ficava assim. Soltava o Regrowth instantânea na pessoa. Recolocava o Lifebloom. Olha lá. Regrowth instantânea. Recolocava o Lifebloom. Agora não. Agora você tem que ficar ligando. O Lifebloom tem que sempre ficar em alguém. Tá? Pra ficar com esse efeito. Mas fora isso. O Druida funciona da mesma maneira. Só tem algumas coisas novas. Que melhoraram ainda o Druida. Eu acho que. Ficou bem bacana. Quem gostava de Druida. Vai gostar ainda mais do Druida. E óbvio que você pode. Virar a codorna. E regaçar. Olha lá. Certo? Então a gente vai ver agora. A quest do artefato. Do nosso Druida. Restauration. Então vamos lá? E aí Peoples. Ó. E pau. Escolhi o Restauration aqui. Vamos fazer a quest do Restauration agora. Gente. Uma coisa que eu esqueci de falar. É que o Restauration tem o Ursal Vortex. Padrão agora. Aquele que puxa as pessoas pra dentro. Isso é mais. Um detalhezinho. Mas é bem bom. Find me, Lune. Então vamos. Ó. O cara é bom apagar meu pau, velho. Vamos lá. Gostei. É bom apagar pau. E aí, tia. Preciso falar com você. Por que você tá chorando, tio? Ó. Eu tenho que... Para de... Por que que aconteceu? Não, não chora. A gente vai pegar a água ali. Ok. E a gente tem que pegar... A blessing do tio lá. Tá. Vamos pegar uma agulha aqui. Ok. Peguei. Tranquilo. Agora a gente vai pegar a proteção desse Joe aqui. Este cara. Você pode me proteger, tio? Has been touched by the... Hum. Ih, meu staff tá no... Tá no... Ah, meu Deus. Fudeu. Pronto. O que você quer que eu conserte? Tem que ir mais longe, ok. A gente vai mais longe. Não tem problema, não. A gente vira em forma de gatinho e vai. Oi, tio. Preciso falar com você. Hum. Tá. Tem que entrar no Emeraldim e pegar... Sim, tem. Tem que ficar na cama. Então vamos. Au. Entrei. Yup. Gahanir. Ah, eu tenho que ir rápido. Ok. Tem que ajudar você? Não, relaxa, tio. Eu tô aqui. Não, eu não quero batalhar com esses caras, não. Pff, tranquilaço. Eu falo. Não, eu não quero batalhar com esses caras. Ah, tio. Vai. Vou lá no pa caralho. Nope. Ah! Ah, mano. Tem que ficar me curando, porra. Ninguém me avisou. Tá, calma. Então calma, eu me curo, relaxa. A gente spamma esse botão aqui, ó. Tá, eu sei. Calma, tio. Eu não sabia que precisava me curar pra... Tô passando, tô passando. Vai, vamos. Vicenço. Vicenço. Ah, então tá tranquilo. É só isso que tem que fazer. Fala. Tô aqui. Quer que eu clique aqui? Eu clique. Corrupted Garnier. Tá. Eu tô usando um negócio corrompido. Mano, eu tô com a porra corrompida na minha mão, velho. Tá, mas tá toda roxa, tio. Ok, tô aqui. Cheguei. Use o Dream Way to travel to Mount Rijal. Then cleanse the sacred waters beneath. Tô indo pro Dream Way. Nossa, gente, tá tudo fodido aqui. Oi, tio, o que aconteceu aqui? Achei que você era um pouco melhor que isso. Todo mundo aguentou de boa. É, você tá tranquilo. Eu vou mandar só um chiquinho aqui pra você ficar tranquilo, ó. Vai, pronto. Só pra você ficar tranquilo. E aí E aí Rihal-ramu Tô com full health. Ok. Cleanse zentabra. Pronto, tia. Está tranquila. I can feel Missol. Missol. Falou. Puxa, eu tô com uma arma 750, velho. É easy. Mas as outras classes tem tudo Armas 680 que eu começo a ganhar Uma corrompidíssima 750 aqui Vai, começa a ritual aí, tia Vamos lá, gol Encounter Como descobrir que é um boss Não sei não, você tá me parecendo meio do mal, tia Vou proteger você, então vamos Tô com você aqui no foco Opa, eu tava arrumando o grupo Quem que chegou Tá, um demônio relativamente grande Por causa do seu nome Destromath Se você mantém nos vivos Nós vamos encontrar o tempo Se você mantém nos vivos Tá, você tá meio... Tá, então vai Vai lá, vai com fé Vocês não ficam no meu grupo, não? Tá, você tá no meu grupo Você tá no meu grupo também Você tá no meu grupo também, ok Opa Tira o debuff ali Não Quietinho, quietinho, quietinho Falou Falou Opa E aí, vocês podem... Vocês não desviam de skill, não? Ah, tia Não toma as skill, né? O que isso aqui faz? Tira Não sei o que faz, mas tira Tá Uh Com todos os momentos Com todos os momentos Tranquilíssimos Entendeu? Tranquilíssimos Tranquilíssimos Hahaha Como você é engraçadinho Lifebloom de novo ali Outro lifebloom Pra você ficar tranquilo Eu não tô... Não, tô tranquilo Pode ir Pode ir Relaxa Opa Pode ficar de buenas aí, tia Só não gosto quando você fica tomando essas coisas Só isso Opa Despelar aquele nego ali Vamos colocar isso aqui Por favor, gente Fica quietinho aí Soltar um... Um wild Um wild Vamos soltar um debuff nisso aqui, ó Pronto Ó Instantâneo Ah, soltar um skillzinho idiota Curou você instantâneo Ganhou o buff Gastar o buff aqui em você Solta o lifebloom aqui Despelar aquele cara Fácil, fácil Tá de boa Healing Touch só pra dar liga Só Pra dar liga O que eu tô fazendo aqui? Olha, Viana Oi, tia Eu sou o sofá Você deve me dar Mas eu gosto tanto Mas eu confio em você Você tá cheio de luinha Vai, eu confio em você Vai, não Espíritos da forest Guardiãs da nature Escute nosso prédio Ah, 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 ah Cale do Mãe Chamei a árvore gigante A Mãe árvore Quem que é a Mãe árvore? O que você tá fazendo? Você tá fazendo isso? Eu tô com ela aqui Ah, tem que pegar a arma Ah, eu levantei Mas não peguei Gahanir Usei, mas não tem nada Não é isso que ela faz, tá? Deixa eu te contar Que não tem nada A ver isso que ela faz Eu tô batendo, mas Ah, tem que clicar No botãozinho aqui E aí, caceta Vai É a segunda vez Que eu fiz isso Já Ah, tá Vai lá Vai super Ok Ha, olha isso Que nega idiota Ela fala Vamos lá contar pra todo mundo Ah, mano Guarda pra você Esse é meu artefato Vocês viram nessa quest A quest foi um pouco divertida No começo um pouco Confuso Tem que ficar se curando Lá no começo Mas é isso A batalha é aquilo É basicamente uma grande batalha Todo healer tem esse Esse negócio De você ter que ficar curando um grupo Eu acho legal Eu acho legal Só que os NPCs são burros Porque são NPC, né? Mas é isso Então é isso Certo? Esse foi o Drill da Restoration O próximo é o Drill da Guardian Eu fico por aqui Se vocês gostaram Não se esqueçam de dar um joinha Se inscreve aqui no canal E gente Fica à vontade Pra pedir coisa Não tem problema Se você tem algum problema Eu tento ajudar Ao máximo Ok? Pode ser problema agora Problema depois Tem uma dúvida Não tem... Gente, não tem dú... Aqui não tem dúvida Ninguém aqui vai falar mal De ninguém Pode perguntar o que vocês gostam E lembrem-se Stream Domingo, segunda, terça e quinta Das nove a uma da manhã A partir do dia 30 30 Que é quando sai o Legion A Stand WoW vai ser nerviosa Nerviosa Ok? É isso Muito obrigado Até a próxima E valeu E valeu E valeu E valeu